Música Fica com o Barça, se manda Soares, tem condição legal, sai o toque pelo meio, ela chega do Neymar, que lance é esse, nossa senhora! Gol! E o espetáculo de gol de Neymar! É do Barcelona! Pra ser aplaudido de pé, chapéu pra cima do marcador do jeito que a bola vem ajeitada, um leve toque, um cheiro de corpo, é melhor deixar a imagem e explicar, narrador nenhum é capaz de explicar o que fez Neymar nesse lance! Aspas, balançou o corpo, ganhou espaço, e aspas, fecha aspas pra ele, a resposta no Barcelona pode ser fatal, Não, Lionel Messi pra dentro da área, ajeita do pé esquerdo, bateu! Aspas, é assim, gol! De novo o Messi! É do Barça! Poderia ser, e foi fatal, o contra-ataque do Barcelona! Aspas, é desse jeito, jogadas parecidas! O cara que sai do lado, vem trazendo pra dentro, ganhando ângulo, de um lado, aspas, escorregou, o pé de apoio foi embora, fez lambança, Do outro, o Lionel Messi deixou o goleiro paradão e assistindo! Amorteceu no peito o Cristiano Ronaldo, e tome contra-ataque! Bola esticada pelo isco, ele tem mais aqui, pela direita, o Cristiano tem mais, pela direita, o Bale! Cristiano fez tudo sozinho! Calaço sensacional! O Cristiano Ronaldo, é do Real! Ele resolve! Repito, eu narrei assim, fez tudo sozinho! Como se jogasse sozinho contra todo o time do Barcelona! E bola bem lançada pro Reguilon, cruzamento agora por baixo, o Lucas na deixadinha, lamela de letra! Sensacional! Gol! O mágico lamela! É do Tottenham! Uma finalização! Uma única finalização! Foi sacanagem a finalização de lamela! A batida de letra fez mágica pra enganar a todo mundo! Um gol de craque, de craque de Eric Lamela! Recebeu! Ajeitou! Mandou uma paulada! Gol! Gol! O companhia! Sensacional! É do City! Que categoria! Bola lançada! Vard! Passagem do Cazaquil! E o Vard o que fez? Gol! Laço, 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 laço do Vard! É do Leste! É do Leste! Sensacional! Dos donos do time! Marés no lançamento de 50, 60 metros! O Gels precisa sair! Aí o Salah trouxe pra dentro, arriscou, chute forte! Que isso! Gol! O espetacular Salah! É do Liverpool! Uma paulada do meio da rua! Quem disse que ele não aparece nesses grandes jogos? É isso que você quer ouvir, né, Salah? Aparece sim! O torcedor do Barcelona, bola enfiada pelo Rakitic, ele contra a Boateng, deixou o Boateng do chão, tocou por cobertura, que isso! Gol! E um fantástico gol de Messi! É do Barcelona! Para ser aplaudido de pé, ovacionado, reverenciado, um lance mágico de Leonel Messi! O relógio já passou dos 49 prometidos pelo árbitro, cai a chuva, que tensão, cobra E o Alisson! Alisson! Gol! Alisson! É do Liverpool! Histórico, heróico! O goleiro brasileiro vai pra dentro da área e resolve como atacante! Que momento! Que coisa sensacional acontece no estádio de Haltons! Alisson de cabeça! Pro pai, né? Pro pai, né, Alisson? É pro pai! É pro pai! É pra toda a torcida do Liverpool! É pra arrepiar o amante do futebol! Que jogo é esse no Etihad Stadium? Day on! Já passamos de 48! Sérgio Agüero! Balotelli girou! Armou! Agüero limpou! Bateu! Gol! Agüero! Gol! Do milagre! Do Cid três vezes campeão inglês! Na raça! Na pressão! Esmagando o adversário! Sai o gol de Sérgio Agüero! Numa das mais espetaculares datas da história do futebol inglês! Em menos de três minutos o Manchester City vira! Vira! E vira! Que vira pra cima do que o Sparkle é!